salve galera bom dia partindo para mais uma pescaria cinco horas da manhã acordei tarde hoje não consegui dormir ontem antes das duas da manhã então por questão até de segurança falei não vou acordar as quatro horário que eu costumo acordar cabritinho já tá tudo pronto aí mostrar para vocês gente que eu já deixo tudo aqui eu tô trazendo só comida bebida as coisas que tem que ficar na geladeira né eu já deixo tudo prontinho aí tá aqui isso aqui é minha caixinha de isca que as cartacas tem um balde que eu tô levando para botar as tuviras aqui uma roupa sobressalente colete varinha de mão os bonés aí aqui ó eu já deixo tanto noite anterior tudo preparado aqui as tuvinhas vivas as varinhas prontas aí dentro cadeirinha do caiaque um passa água enfim tudo prontinho na noite anterior para a gente só acordar e vazar então bora bora galera olha o que que a gente achou aqui ó paramos para não matar olha só olha só que linda Tocar ela pra gente ir embora Vai, simbora Vai, simbora Vai, não quer ir embora não o rabinho dela ali ainda Partiu Salve galera, bom dia Bom dia não, quase boa tarde já, né? Vim caçar um lugar novo pra pescar Me perdi, cheguei tarde, ó Já são quase oito horas E aí eu achei essa poça aqui Tinha um jacarézinho bem ali Falei, rapaz Tá bem suja a água, mas pode ter uma traíra, né? Então vamos dar uma tentadinha Ó, tem uns Algumas coisinhas mexendo Vamos ver Ó O jacarézinho tava bem por ali Assim Onde que foi esse barulho? Ali, ó Ali, ó Foi ali, ó Ah, não gruda aí não Foi bem ali, ó Tem um peixe gigante ali Alguma coisa muito grande bateu aqui Ó, me chamou Ó, pegou Pegou Pegou, o que que é isso? O que é isso? Ó, piranha Piranha não Um negócio gigante bateu aí E eu trouxe os alicates Pra mexer com uma piranha agora Calma aí Calma aí Mas eu ia trazer um Um fogareirozinho Pra fazer um peixinho frito Já tinha garantido, ó Vai, vai aqui Vai aqui que eu quero ver quem foi Quem foi que fez esse barulhão aqui, ó Bem aqui assim, ó Pegou 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 Peguei alguma coisa ali Peguei O que que é? Traíra, rapaz Que massa Que massa Deixa eu sair da frente Não fazer sombra nela Olha aí, gente Saiu uma traíra Cheia de Parasita Olha só Agora vai ser difícil Tirar essa traíra Que eu não trouxe o alicate Vamos tirar ela aqui E já soltar Consegui tirar com um pedacinho Calma, vou te soltar Vai aqui, lindinha Vai bem no cantinho aqui, ó Tchau Começou bem, hein, galera Nem botei o caiaque na água ainda Olha o jacarezão Olha o jacarezão Jacarezão correu pra lá Tava só com o rabo de fora aqui, ó Tava com o rabo de fora bem aqui, ó Olha o jacarezão Olha o jacarezão Rapaz Brinca, vai Brinca com o madeirão E olha como ele saiu na surdina, ó Só tem um pouquinho da poeira Que ele levantou saindo, ó Tava com o rabo de fora, cara Cabeça pra dentro da água, escondido E olha o bolo de fora Nossa senhora da penha Nossa senhora da penha Nossa senhora da penha Nossa senhora da penha Na esquinha que eu fiz Meu Deus do céu Que... Ah, não enrosca não Pegou um galho aí Saiu, saiu Que porrada meu irmão Nossa é gigante Na esquinha que eu fiz gente Nem pintei Que susto Que susto que esse bicho me deu Vem cá garoto Vem cá Que coisa linda Olha a esquinha aí Que coisa linda Linda, linda Meu Deus do céu Esse eu acho que já tem 60 Viu Olha o tamanho do peixe Que coisa linda Olha a esquinha gente A esquinha que eu mesmo fiz Nem pintei Tá na cor da madeira ainda E olha que linda Que coisa Vamos lá Vamos te soltar Vamos lá Tá um pouquinho com a boca aberta Eu já tinha visto É 58 Vai soltar Vai sair sozinho? Ou quer que eu te solte? Te solto cara Te solto cara Ainda vem Vai pro lado certo Vai rapaz Vai rapaz Que coisa gente Na esquinha que eu fiz Deixa eu mostrar pra vocês Eu fiz Nem pintei Nem fiz nada Só passei uma resininha E pronto E o bicho veio E deu-lhe uma porrada Vamos lá Vamos ver se tem mais Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Fiz igual o Léo falou Riscar o gig Aí Léo Você falou pra riscar o gig Nossa tem um gigante preso aqui Olha só Meu Deus do céu Nossa senhora Sai daí cara Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Tá Tá Que coisa linda velho Vem cá Vem cá Vem cá Tá na mão Tá na mão Tá na mão Rapaz Deixa eu abrir o molinete aqui Deixa eu abrir o molinete aqui Que eu vou te mostrar Lindo demais Que coisa linda gente Olha que peixe lindo Meu Deus do céu Vamos tirar esse gigante aqui Ó Saiu fácil Agora Vamos fazer a solteira Assim Foi meio estranho Mas tá valendo Show 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 Bora lá galera Bora seguir um pouco mais Vamos ver o que a gente encontra Pra ir Olha aí ó Cabritinho Arrumadinho No jeito Na hora de ir embora Vou mostrar pra vocês Deu uma garibada No bichinho Ficou bonito demais Só não pode atolar por aqui Deixa eu botar esse sítio Senão ele não vai me deixar em paz Agora sim Uma árvore Consegui uma árvore aqui Árvore caída na frente Rapaz Olha Eu tô me metendo Vai dar bom Galera Saca esse lugar Que eu tô aqui Olha essa pauleira Eu vou bater Uma isquinha caseira E vamos ver se vai pegar alguma coisa Pegou 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 Escapuliu Pegou de novo Pegou de novo Pegou um pequenininho Tinha pegado um grande Escapuliu Pegou um pequenininho Escapuliu também Nossa pegou É bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonitão Toma linha garoto Tá nervoso Vem pro barranco Olha que coisa linda Olha que coisa linda De peixe Calma aí Se você deixar eu já te tiro aqui Facinho Então saiu um Saiu dois Rapaz é grande É Olha lá Caraca que massa Olha eu vou te jogar Ali Que show galera Tá muito top Aqui tem que ter um Passando pertinho Dessa margem Aí ó Eita Olha ele aqui Olha ele aí Quantos Já me viram Tá cheio Aí gente Cheio 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 Já deram no pé Vamos ver aqui Se tem alguém Onde eu falei Pegou 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 Ah escapou Pegou Pegou Agora pegou Agora pegou Vem já garoto Tá no barranco Olha que massa Vou tirar e soltar Vou tirar e soltar Tinha vários aqui Na hora que eu cheguei Calma aí Já saiu o outro Olha a isquinha Calma Vai Furou minha mão aí Do safado Aqui tem uns Aqui tem uns Pegou 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 de novo Venha garoto Venha garoto No barranco Faz outro Deu um furo Na minha mão aqui Tá doendo Viu Vem cá Você não vai me furar Também não Calma Aí Calma Calma Vai Vai Olha quem tá ali Olha quem tá ali Meu amigo Jack Jack Ré Vem cá Aparecendo a minha filmagem Filho Quer uma papelzinha Não é pra comer não Só pra vir atrás Já se interessou né Olha ele aí Ó Jack Que rare Vai embora não Aqui ó Ó Ó Pera aí Rapaz Vamos ver se é rápido Ah Afundou né Que massa Vamos ver se é rápido Pegou 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 Que que tem aí Que massa Vai quantos Deixa eu botar uma música pequenininha pra pegar eles Que massa Nossa tá cheio Vou jogar eles tudo aqui pra cima Oi pegou 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 Que que é isso Que que é isso Esse não voltou lá pra baixo Vamos ver mais Pegou 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 Rapaz Rapaz Tá cheio aí Cara Vem cá Aí Vai Vamos ver Vamos ver Opa Pegou 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 Eu mostrei aquele dia Milhões Uma anda por cima da outra E essa formiga Morde doido demais Eita É galera Baixou um ventão Conseguimos chegar Sãos e salvos E agora como prometido Mostrar o cabritinho Depois da manutenção O bichinho ficou bonito Pneu novo Um fixador de Para-choque Que a gente vai botar um guincho aqui Aí aqui Deixa eu mostrar para vocês Tem um LED E por dentro também Vou mostrar por dentro Deixa eu arrancar esse balde Tapete novo Banco de couro novo O outro estava todo rasgado Kit multimídia Que não tinha Tem até um Confia com o Will Smith Ficou muito top Muito, muito, muito top Agora vou mostrar para vocês Como é que ficou a suspensão do carro Pegar os buracos Vou passar por cima Ó Ó Ó, buraco Ó Nem mexe Nem mexe Olha só Aqui está bem irregular Ó Olha esse no terreno Como é que está Irregular Ó Passar aqui dentro Desses buracos aqui Ó Caraca Meu irmão Ficou muito top Ficou muito top Quem precisar Aqui em Porto Velho GP2 Autosserviço Está aí o telefone Serviço De primeiríssima qualidade E vocês ficaram com o meu carro Só um dia, tá Conseguiram fazer isso tudo E Enfim Ainda tem mais umas coisinhas para ver O carro O carro vai ficar top demais E agora A chuva está chegando E nós estamos indo Vamos botar as coisas para cima E valeu